É hoje em dia um espaço debaixo das atenções, inclusive, das órgãos de confiança social, das populares, etc. Por vários motivos, é necessário para o paisagem, e, obviamente, haja alguma relação com o país aí, mas, de facto, é um espaço que a gente está sobre todas as atenções de muita gente e o programa de confiança social. Alongando-se, paralelamente à linha de costa do subvestimento de chão, a cadeia de milhões de formada, dos céus, a grande princípio, e limita todas as leis para a estreita e plana de faixa. A concentração de órgãos do primeiro forma uma comunidade de paisagem designada pela império natural com o milagre do sonhos. Esta parte de cento da área aparece em cada um dos agudos de unidades de paisagem, costa do reino de chão e de cérdios de algado e de coro de chão. Estas questões subjetiverem-se em unidades de paisagem em que se interessam na primeira cultural em que chama o sentimento e voltam a vir até na segunda de setas de grâmbula, em que se escala a polímeras pelo que é a primeira vez que este é a subversão que existe em mim. Uma parte desta aposta sobre isto é uma coisa recente, coisa que não tem origem, se a gente vive em qualquer designação de arte, foi, digamos assim, em verdade, a área de paisagem de arte. Há alguém que, na altura, teve que dar alguma oportunidade desta publicação, desta área de paisagem? Deixo-me sentir-me assustado, em alguma forma, que, inclusive, esta área de aposta e toda a participação, da participação, da participação, da participação e da participação. A superfície, em geral, da nossa participação de tronco, acerta sobre as gestões de geologicamente com a parte da cria e aflora na cera, em que sempre aparecem as propriedades da póspera. Peço-me a plataforma, com o novo formoso, com o aplicamento, com a energia tecónica, e, quando, de um ser, a área de pátria e a cultura da prisão, deixou-se o seu duelo a dar-lá-da após a participação, com os testes pós-intensão e imitados. De todas as questões, do ponto que está aí, os focos são, a vila do Degra, pobres, as classes C e B, e, por exemplo, o chefe de água, ou imitações, na zona de radicular, as propriedades da liberdade de terça. O que diz respeito ao clima, sombra de um bocado a influência católica, apesar da função interrântica da região, em que, se as pequenas alterações técnicas, apuradas, devem-se à ação do deputador do oceano, que se assemble, sob a maneira, a vida de ouro da privilícia, e, não sempre a oportunidade, se sempre a bunda, a unidade de juros do deputador, compensa, de algum modo, essa falta no que toca a água. A mesma influência, faz-se sentir, no tipo de gestação, o que importa o respeito, a limita de salso logístico, transportada por objetos maridos, com exceção para... Parális dos nomes formigados, em particular, a margem do mundo. A melhor parte desta planilha é que oferece as peças de um grande andamento que oferece Sabe como o próprio parális, microcaria temporada. Este é o leite especificamente pelo qual a utilização de sistemática e distribuição. Com ligamento de controle, o uso do microalbum já representa-se, computador microcarpidóxico, o instrumento da pedagogia, escasso corporal, forma de fogo de recolher, coberta que pole satélite, como é que das emissoras do centro, já está Norte do 4ºu. O sol do que os coletantes e o gênero, o nome da planta adotada, o nome da planta de reserva, associada à irrigação, ou água no barragem de Santa Clara, ou seja também o coletivo de santificado espacialmente, com o ciclo na forma e na rapididade da plantação. Provavelmente. Este site que eu mostro pertence à publicação, ao que há esta publicação, isto é, um trabalho, titulado a Críter e 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 a Críter. A grande visão do coletivo é a Xerneca e a Serca, a planificação do litoral e a zona celana, o cristal do litoral. A Xerneca, que põe-se à Serca, a profugia, o coberto de estal, a biologia e o clima, e também, certamente, porque os terreiros e outros subsistiam da Xerneca, subsistiam da Xerneca até que lhe tardiam para o tempo. Mais tardiam ainda para o tempo do litoral. Há alguns anos, na luta da Valdeira, despediam-se da Xerneca, a Xerneca de Cíntia e a Xerneca de Março, sendo a primeira, que vai, que eu vi, a Valdeira, a Valdeira, e a segunda, a Valdeira, a Teórica. E já no século XIII, que se chamava Xerneca de Cíntia, com mais, mais irem de março, que eu queria próximo ao período da Valdeira, aparentemente, com um tempo a 100% do mundo, do Alcunçá, que tem o primeiro ex-terrês do que a Terra, que já novo, o impostor da Valdeira, o impostor do tratamento, uma área de densidade tradicional entre as 0 e as 5 de 3 de bloco do período. Fechando aí, a chameleca no nosso domínio, a um quarto de água que vem com quase toda a freguesinha de fontes, boa parte das fregueses são usadoras do circuito e um pouco da distância. Pois, o licenciamento de criação de novas fregueses em linhas é inteira também com um meio ao grado e pequena parte da cultura que está distante. A cartografia abriga oferece alguns dados. Bom, a cartografia abriga era a imagem do corpo que recebia o seguinte, que sentia-se para assumir a cartografia e a parte interna, e sete para assumir na área da forma de comida extraplanística. Ou não, em chato de falar, ou a sete do corpo público, ou é, o combinamento das comidas na época fiscal de cada volta. A cartografia antiga oferece alguns dados para eles a sugestão. O primeiro Apoio do Oeste de Portugal, a década de São Paulo, a Pernambuco da Seste, a pequena de vários erros, 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 a ter cima de lá, a terra dos portugueses. A pequena de vários erros seriam assinaladas duas proporções, de novos pela Fulvalos e Sabel, sempre que lhe mandá-las pro ré. E este é o que vai ser o tempo. Aqui está, pelo lado de Pedro Teixeira Alvará, na secção de 44, em 44, reforça este sítio, representando situações nestes dois sítios, um dos quais Chardão localiza a data net, a teia que se luta para a teia, e dele a Chardão quer cercar um mato, portanto, as ideias criptográficas possuímos crer no futuro. O desconhecimento criptográfico pode confirmar uma espécie de criptografia, hoje em dia, e em dia. Esta é a verdade. Portanto, esta criptografia pode confirmar-se essa situação que pega, hoje em dia, o anjo dos criptógrafos que trabalhavam na sociedade. Os finais de 78 e 79, vários viajantes estrangeiros incluem esta quarta-prima e os seus turcos, um pouco da tradição das viagens iniciales entre as arquitetas europeias, especialmente as imputas. Em geral, seguiam a estrada natural dos rolaracos, na realidade do perniloso, que a vegetação em padrinha e, por vezes, se tornaram em um sentido. O coeta em inglês, Robert Souto, vindo de Souto, em 1859, escreveu um livro de 6 legras de Chardec, apenas batizado pela frequente e agradável pela comunidade do Pântano dos Inglateres. e que é um livro de 6 legras de Inglaterra. Na verdade, eu quero ouvir uma palestra parte do art em inglês, aqui é a palestra de Pântano dos Inglaterra, mas também pesaram um livro de Englaterra, o arquiteto pré-relas de Abertura das Planeiras, em inglês, é o cronelismo de George Lennon, em inglês, a seguir também, começa a se substituir o norte, ao que se bloqueia, e ao que seja, em um número de pontos, consta-se a distância de três regras, olha, os cóspedes, sempre a questão das distâncias, é, a seguir exatamente barcos, além dos cóspedes que precisam ficar por certo, é o que é isso, com 174 milhas que requerem cerca de 7 horas, depois passá-los a barco, subimos para o canal, como é, até então, e atravessá-los no lugar do país, no caso, no lugar do país, estão dizendo que a gente sabe, na verdade, é, de a verdade, é simulada ao que antes descenderam-nos, até o que é que o seja, em parte da terra. Até ao meio do que a hora do ponto, toda a superfície até o que é que o está é planejado e o que é desenhado. Nem mudamos, isso é, no caminho a caminho, quando passamos por alguns casetas, o único objeto que a uniformidade é um horizonte completamente. Além do lado, é uma longa cadeia de companhias consideradas à nossa mão direita, o qual parece estender-se em direção paralelo à costa, a uma distância que não recebe as contas se não vai custar. É aqui o movimento confundante das escuras públicas, porque é certo que os escaldem-se que não recebe as contas, porém, quando chega lá fora do meu livro, o livro ficou agradável com o paisagem e a pequena vira em microfones, que lhes expõe uma delas das escadas do seu livro. E nós podemos ver que vai a serra do fundo, a serra do seu palco, o inimitado de uma chave que, por exemplo, esta distância espaldada. Alguns anos depois, por ser, com o canário, em Lucia, o João, o João, o João, o João, a viagem para o sul dirigiu-se ao litoral, ao meio do professor João de Pai, que é o centro da escente e ao escrever, quando nos apasionaram os filósofos da obra de e nascer portugueses, em português, com o português, com o português. No inverno de 1840, neste português, nos acompanhamentos de Caribe e de Jantes, o Major José Manuel de Sérgio Carvalho, que elaboraram o português do português do português, seguiu a estrada do sul para o norte e deixou-nos a seguir a descrição do chameque entre os seis e pela morte do português. O terreno é geólico-plano, temático, em parte de areia, em 6 metros. Nas grandes planícies do Pribã, formam-se uma roja que só segue no tronco, algumas colocam o passo e o abrigo arropeado fora da direita da estrada. Como na vasta extensão das planícies, este sítio, se não vê a estrada seguida e limpa, é dispensado para o português, por não perder a lista, estas questões do português, que se notam no português do português. Sendo as questões principais, o mundo da chameque, 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 o mundo da chameque. Agora a mensagem é muito profissional, peço eu, como é do interior, mas fazer a impressão dos viajantes. Estes planos transmitem que a impressão dos viajantes é o maior localmente externo. A pasturista, de carros locais, é a Santa Terra, 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 e a Santa Terra, e a Santa Terra, e a Santa Terra. E em alguns pontos mais profícios, a Santa Terra, e a Santa Terra, 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 a Santa Terra. Surgiam casais onde se trabalhava a terra a pequenos estragos. E ainda no século VIII, a costura principal de Almeida condicionava-se na área do trabalho, porque havia ali novas disposições de vida. A propósito é que aparece este plano de Palmeida, por exemplo, dedicado ao projeto de Almeida, e este plano de Palmeida aparece associado a um completo, suave o projeto de Almeida condicionamento. E a legenda do Palmeida. E este plano de Palmeida é a Sagrada, que neste contexto ocupa o Boca de Cabellera. Esta legenda do Palmeida é realizada um símbolo, que se chama ovo te causa, se quando passa o seu plano de Palmeida, que e o seu plano de Palmeida e que é a gente tem que pegar o cara, que era uma coisa que ele faz com esse vídeo. E o que era muito legal? Mas isso aqui. Eu me disse, eu não sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, você sei, eu sei, eu sei. Eu sei que você tem que se você deve, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. a gente não vai dizer que não vai ser o fato de que a presença do site é o fato de que a gente já fez uma coisa muito importante. que ele se apressa na palco de górias, que aconteceu em uma cidade de Gérardim. Então, ele ainda tem a doleiro, que é o 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 que é. Mas, no final, não vai dar tempo de ir ao caro a nossa cidade. Isso é claro que é armário, que é o nosso trabalho não dá, mas é armário, inicialmente, armário de círculo. Eu não sei, 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 eu não sei. Em 1973, os homens, os homens da Almeida, tinham uma defesa que se chamavam de Serdão. Parece que o texto é o que é o Bão, é o Serdão, o Espírito, diz que é a Samba, onde o Sebastião tem que viajar para o assunto. Em 23, foi o Diálogo do Diálogo do Diálogo da Penteja. para fazer uma espécie de levantamento de cursos militares de a desporto, mais de aos dias de a desporto para fazer a diágua, para levantar, e ganhar mais uma carga, por um tempo. A meia-de-se que foi que o celular está em um livro, que usou de longo tempo, que eu vou ler, que já que eu vou ler, nas profundidades do computador, com quase 30 centímetros. Eu produzi a mil e alguns centímetros, mas muito pouco trigo e separado, como era, daquelas técnicas, centímetros, terá-las, terá-las, terá-las e terá-las, e a nave é mandada por um tempo, talvez 30 centímetros, 40 e 70 e 60, a área é sempre desde a cidade. Ainda em Hélio de Charnay, ou Hélio de Charnay, o condado de outras edades, que eram, exemplo, de Vila Fimosa, a Margem Esquerda do Víder, de François, era a Floreira, é o condado que, em 15 a mês de Cristo, é a maior parte dos edades, e sentei em algum nível, e muito pouco tempo, que eu vejo, sobrava-se com as aeródromes. Portanto, pera-me, é a data que contava o mesmo sentido. Eu sou de pilofonópolis, a confrontar-te ao poeta climático, é a data de três lágrimas. Isto é o ponto, entende-me. Em circuito, três lágrimas são três aeródromes, o mesmo quadro. E andava em contato, para entregar o piso de trigo, em 24 mil e de setembro. Quando não estava no mercado, ficava em Campinas-Rasa, os outros continentes vinham dentro de um barco em Volcão. Um exigente marco. Rondava uns 800 hectares. A melhor entrada de setembro de setembro em África da Franca, com apenas umas legras em circuito, era alterada pelos anos 14 aeródromes. Fazemos um molho semelhante. P.A. Para nós vimos que, de facto, era o capital do trigo. Tudo dizia, pouco trigo, que seria o capital do trigo. Mas, bom centelho, trigo e cilado. Andava a andar com um vento, ela fez um trigo de setembro de setembro, e uma mandada de 1.500 reais por ano. Ou 1.500 reais por ano. de cerca de 600 hectares. Esta posição, vejo um diário, de um lado, me mostra a sua dimensão, de diversão, de diversão, de diversão, de diversão, e até 4.000 reais por ano. a qualquer outra pessoa, de diversão, a questão, de diversão, de diversão, Na segunda metade do século XIX, a estatística agrícola e os estudos aeronómicos iniciaram no estado da França, embora em uma situação crítica realizada devia conduzir à própria queda da manutenia em 1910. Na agropecuária, quando se purifica, aumenta a produção, a escassa utilização de produtos indígenas de maquinaria e, naturalmente, os estudos da manutenia, a manutenia é a primeira atividade agrícola, formando a seguir uma estrutura debaixo de 50% dos estudos. No final, a questão da agropecuária, que a agropecuária não se desenvolve, é bem conhecida em todos os estudos. O que é sendo que a organização de todos? No entanto, a população depois, há várias notícias sobre o aeroporto da construção do Conselho, o que permitia, também, a qual tem a obtenção de produtos indígenas. Portanto, o que é que se segue para a questão da construção, é bem. O desejo de uma outra questão do país, é que a produção, em forma do próprio país, com a 1ª cultura, é que a gente tem um círculo mais específico. é necessário a importar a comunidade, em que os baratos que está passando a coinvolta, em que o público está passando, acabulam o propriedade em uma aplicação dos leis fortescentes. lei de 1879 e legislação subsequente, e a alta sessão, que continuaria a fazer parte da doutrina económica, o Estado louco, até o dia a de 17. Sobre a evolução do território, em 1879, evidentemente, a cosmografia de escuridão proporciona-nos um sucesso e o quadro de lucro. Comparemos as folhas da Carta de Atenção de Seragim, contadas no território de 1750, referentes à Cátedra do Mitoral, ao Conselho da Líder, na Escola de 1789, ou as folhas referentes ao mesmo espaço, da Carta de Atenção de São Luís, a Conhecimento de Altenção de Atenção de São Luís, a Conhecimento de Altenção de São Luís, a Conhecimento de Altenção de São Luís, a Escala de Público, a Conhecimento da Carta de 1789. A Conhecimento de Altenção de São Luís, a Jape owner, a Carta de 1789. A Conhecimento da Carta de 1889 é o triampo da Carta de 1889. A Conhecimento da Carta de 1889. A Conhecimento da Carta de 1889. e Marte. Vemos essas leixas, assim, de flor e rosa, que são as culturas adentes e algumas pastagens naturais inclusivas. Também este é o que é o que nós chamamos de Marte. Portanto, o nome é o assunto. Assume que este é uma zona de pastagens. Não há direito. Vemos a carta da Cússia. Estou vejando uma carta, em que a zona do leito da década de 1950, a carta da Cússia da Cússia, 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 mostra uma situação diferente. Nos 179 e meados do leito, a plataforma do leito, a descoberta dos leitos da Cússia de 1950, fora a Cússia de Anteana e era agora chamada de Cússia de Anteana. A Arme Cússia, além da Cússia de Anteana, para a Cússia de Aranhas de Más, formaram-se a Cicicó. O movimento do abriguador, verificado, acertado a Cússia de Almeida, o som. Atengiu a potência da Cússia de Anteana, forte, com a Cússia de Anteana, como já a Cússia de Anteana, que o autor, o Mariano Feim, deu, como dissemos, um caso, exatamente, um caso em que os homens podem fazer bases das pesadas, sobretudo em bases das pesadas, e dos épocos. Este autor, e o autor do abriguador, contava as penhas de gente do reino, e não, não, não isto, isto é, isto é, isto é, isto é, isto é, e graças à geração proteccionista, a escolher uma função de implementação profundária dos preços e o produto material, e a agricultura de Chéde de Berk and Zé Bench paixге, de probabilidade, ainda que as existências dessa medida, que tivessem autorada no tempo de dedução, e os óculos como já foi a aprovada na portos técnico. Além da modulação de grama, a cultura de cigiais fazia falta para melhorar os aspectos. No caso de Chébrek, os solos eram um harderado para a produção de a produtividade desse tipo de paixas, mas precisava de Charméia que coloque a manter-se o tratado entre os seus filhos e os seus filhos. Embora as populações da cidade de Seguro fossem larga na época dominante, havia pequenas manchas de intervenções entre, até mesmo alguma de nós que morou hoje, porque da década de 20, 30 e feliz, o que eu conheci também é que houvesse alguma zona rúbida. Quando eu vi, depois de aqui, não gostei de assim toda aquela mudança, no século XIX, em dia de dia, em dia de dia, em dia de dia de hoje, para buscar as árvores, como se tornou aqui, que gravou, que havia molário, depois de passar essa fase, e, dentro do cloro, dependendo do cloro, também do cloro, por favor, mas vou fazer-se a outra coisa, quero agradecer. Quanto à distância de colores, no entorno, que antes já surgia, em pequenas manchas, em início, em 1950, expandindo, aí, as manchas, as manchas verdes, do cloro, não é possível. neste slide, nós podemos fazer, não tais, apenas, a vez, no mesmo comentário, portanto, na carta, vamos buscar, o cloro, o cloro, o cloro, o cloro, e 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 o cloro, que, o cloro, é um, é, que, o cloro, é, que, e o cloro, é, o cloro, é, o cloro, é um, é um, o cloro, eu tenho, o cloro, e agora são um dos maiores, no caso da incêndio, e também algumas são asgebiais profissionais das pessoas. Agora, vamos ao que, a pergunta é a gente entre o que é unidade entre o final de ser que não e o que acontece. A gente tem a ver mais para o índice profissional ou para ação profissional ou para ação profissional. A folha de 200 mil e o que eu não mostro, a rei a separação de ação profissional ou para ação profissional ou para ação profissional ou para ação profissional. Portanto, a chameca permanece com a minha vitória, no apropenio, mas surgem alguns focos mais densos, ao que parecem-se um nome associado a esta castanha. Portanto, a vitória é uma mistura de castanha. A imagem dos grandes aldeias na chameca pode-se perceber nesta foto cheia de vossos e setembro. Portanto, é uma hervada em cima das pesadas verdes. Temos uma hervada norte-ameruco. Uma grande hervada norte-ameruco, que ocorreu-se e dividida. Após a primeira teoria é a hervada esposadas. O princípio do século XX, a hervada esposadas verdes e os outros. É uma hervada em cima de 34 centavos e setembro. Portanto, o tratado dos pesados verdes e os outros. Esta é uma das portadas verdes. Nós podemos ter esta espécie de enxergar-se da nossa cidade. Podemos ter também algumas áreas que se nota rar também de nada, e dividir os verdes e os verdes. Os verdes são os verdes. É uma estenda de esta edada esposadas. O resto de edado foi seenjito, foi aprovado os verdes. Ativei aprovado as pesadas e esposado as novas. Vamos posar-nos ao resto, para resolver o problema, para que o processo de abrata, que devemos ajudar a mudar a formação da terra ou a mudação de abrata pelos hiperactérios, ou a divisão funcional está a autoalhante, deixe-me aí, para não mudar a formação da língua, qualquer área, qualquer área, não deve. Este ponto foi construído em posse, já dessa fase, que, gostar, gostar, vai estomar-se, vai estomar-se, mas, depois já, na fase, em que tem que pensar, o processo de abrata. É a ser de limites gigaláticos, em que, muitas vezes, continuam a utilizar a força dos animais, embora a organização começasse a tomar o seu lugar. Então, eu diria, na década de 50, na maior parte, chamada de São Paulo Quinto, acaba, a sua, a sua, que é representatizada, ao mesmo lado, a proximidade de São Paulo, em que, a sua, a sua, a sua, e é, que, é, que, a sua, que, a sua, É, 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 já produzir a serial, por exemplo, nessa medida da forma de todos os estudos. Mas já produzir a serial e justificar essa espécie de algumas organizações. No meio, esta não fica de volta para os nossos sistemas. Ainda não sendo implantada por exemplo, o REG, o REG, o REG, o REG, o REG, a FAD. Mas mais, por isso, vocês têm que fazer uma forma de... ...enquí, que elas precisam me perguntar. A MIE, o que eu acho, o REG, o REG, a gente tem que fazer, então, o REG, a FAD, o REG... o REG... Comigo, o que eu vou por ser é muito implicante, mais ou menos do meu gráfico natural, muito importante para a alimentação das pessoas. Não que fosse para não ficar, mas também poderia ser, a tradução de pessoas do quadro educados, de fato, em muitos lugares, naquela visão da comunidade do mundo. Esse canal da alimentação dos coques, a gente tem que tirar a pessoa de coques, a gente tem que acompanhar, já não é parceiro daquele período de trabalho, já não é mais minha sorte de trabalho, que é um ferro. Provação da minha sinalização? Não, não é? Já não é? Já não? Bom, eu queria abajar a fotografia do pasto, mas o pessoal refém-se aqui em contato. O facto, a pasto-parência continuou a existir como é natural. Mesmo depois de conversarmos aqui, a ver o que é aqui, o pessoal de cereal, o pessoal de comer, o pessoal, a gente não fez nada. Acabaram o primeiro dia para fazer as pastagens. Nós vamos ter que pegar uma pastagem, que é a criança. O lugar da atenção do mundo aí, mas ela é de uma nova, da imagem doك, se tem que pegar as pastagens de menor. O pessoal do nosso. E é aqui que nós tirámos como pastor, Obrigado. 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 Então, vamos lá, vamos lá. e a expansão da biota produzir a propulsão de ocupação pública. Qualquer norma é que a situação especial tem o problema desta pesquisa. O desenvolvimento da cadeia, muitas vezes através do contrato, o velho Instituto de Diabal e o prato do Estado de Nova, que é um livro que não foi de época de acabar, e que a guerra pública acabou, e que o Estado de Nova recuperou, e que foi ao serviço da sua cliente, e que só foi instinto pelo governo, e que também foi nosso 감사합니다. E, como seamos, a questão da questão da comunidade, os contrário neles que teve que ficarmos na questão da comunidade de comunidade, os advogados de racer покurados, que estão em este ação do governo sobre a situação muito preocupada, que são porque eles não estudam em estereitão, mas chegamos em estereitão do governo, mas chegamos em estereitão, mas chegamos em estereitão muito mais pessoas, as pessoas quem estão perguntando, Obrigado. Mas, porque são mais lucrativos. Quando se der neste esquema de uma construção, que trouxemos a gerir o bar, como ocorreu-se também com uma ilha espéria, que é a gestão e a terceira espéria. Portanto, mais ou menos. De qualquer modo, os materiais destes tais existiam ali, já existiam ali, estes materiais, as próprias economias, e também, o que é que são? Os locais estrangeiros, e a gente vai ficar sem perna. O próximo é, o próximo é, o que é que é a terra, a terra, que é o que é. É uma forma de ser um muito importante. A gente vai ficar com a terra, Esse é o que é que tem que entrar. que é o antigo Sardal, que pôs-lo a meia-prata-lá, que os meus velhos ainda recolham o nome de Sardal, que também era para o nome de Sardal, para o nome da própria Câmara. Vemos que os senhores, em seguida aqui, na utilização de junho, que ainda é educados a Sardal de Sardal, para o nome da Câmara. É... Eu não vou dizer o pôr. Estão aqui. A gente está aqui. Você tem a que é que está fazendo. Escrevo o nome da Câmara. Em seguida o nome da Câmara e do Iso. . 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 Então, a prova é que existe a gente tem um novo assunto. Então, existe algo que a gente tem que fazer sobre isso. O que é que a prova é que a gente tem que estar certo tanto tempo. A gente tem que fazer isso aqui. 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 Eu estou aí, mas a grande atenção é até o que chegou. Tão só, o que é que a gente tem que assistir aqui. Hoje, nós vamos ali. Então é parallel. Deixa eu entender, porque deixa eu entender. Deixermem a chakra. Não é que não está dizendo. Só quando a gente tem que estar em cabeça. Se a língua em que país tem uma mentira, não é meuино, Obrigado. 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 Eu acho que nunca totalmente abandonado. A Terra é uma cela que seguiu toda aquela política de produção de cenários. Depois do curso do activism, doTo reveleunez, ao início, ao início era um fundo. a forma de criar um determinado, foi criada na área das agentes do resto do projeto. Mas não vai estar nada, nada de parte de nós, do resto do projeto. Há, por exemplo, há todos, neste momento, elas serão recalibadas, uma série condicionadas, e o que torna este espaço. O Obrigado. A questão da difusão da agropecuária, a questão do domínio tradicional, recebemos também o chameiro da fronteira da fronteira da fronteira da fronteira da fronteira da fronteira da fronteira. E nós fizemos o que aconteceu nas cartas do Centro de Ordem, depois das cartas que vieram, os anjos, e o que ele estava usado na cidade de Ordem. O que é isso? No caso da minha chamada, a pintura não parece que é uma pintura, não parece que é uma pintura, não parece que é uma pintura, mas mais uma pintura. A pintura não parece que é uma pintura, não parece que é uma pintura, não parece que é uma pintura. A pintura não parece que é uma pintura que se é uma pintura. A você já vai fazer um vídeo com a próxima? Não, 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 não. E aí? Já, eu já vou fazer uma palavra. Ok. E aí? Você que vai fazer isso? E aí? E aí? Você vai fazer isso? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Certo. Ah, tá? Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.